Música 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 O que fizesse não era o bem Mas onde foi que eu errei Procurava os motivos pra discutir Se tu gostava de outro bem Não deixava de mais alguém A nossa relação foi de vão Foi... Música Sei que tu não tavas bem Mas eu tava só dizendo Já não quero mais ficar não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei Se vou te receber o teu A nossa relação foi de vão Em vão Em vão Então me diz que já não queres mais E já desisti de ti Não consigo olhar pra ti E ver que Eu já não sou teu Já não sou teu Já sou teu Eu já não sou teu Já não sou teu Baby Duas mentiras não caíram bem E as verdades não matou ninguém Mas como fosses capaz de me enganar assim Você só faz o que te convém Em duas escalas de zero a cem Tu não és nada Não és nada Não és nada Não Eu sei que tu não tavas bem Mas eu sabia só dizer Já não quero mais ficar não Há motivos pra te amar Onde foi que eu errei Se podia sempre lutar A nossa relação foi de vão Em vão Em vão Então me diz que já não queres mais Eu já desisti de ti Eu não consigo olhar pra ti E ver que Eu já não sou teu 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 Baby Opa, chão, carregada Rodrigo Neva e Robinho Show Bora, Matheus Santos Silvio Serra da Via L.R.P.S. Alô, Jajapinho E pro Ezequia Moral Tem mais sucesso Truva Santos Daqui a pouco Vou dar um beijo com nós Lula, gravações Eu sei que não deu certo Mas tentei E quando jantos Meu amor eu te provei E fez-se lixo Fiz sorrir Mas hoje sim Tudo certo Não foi por que eu não te amei Mas sou sozinha Que se deu pra falta Os teus carinhos Dos seus beijos Tuas palavras Bem-se O agregado Não me abandonou Eu sei que o dia cansa E o seu chegou Meu amor Lembra dos meus olhos Olhando seus Naquela noite Lembro de todas Palavras Assim como se hoje Estivesse aqui Do lado A minha carícia Mas sabe Que eu te amo E que pra sempre Eu vou te amar Te digo Bebê Tudo que falei Foi verdade Hoje sigo Minha vida Mas soltando Outra metade Separados em corpos Mas juntos em pensamentos Essa separação Hoje é meu maior lamento Boteco do Rafa Boteco do Rafa Eu sei que não deu certo Mas tentei Quanto juntos Meu amor Eu te provei Me fez ser lixo Fiz sorrir Mas hoje sim Não deu certo Não foi porque Eu não te amei Mas tô sozinho Que se deu pra falta Os teus carinhos Dos seus beijos Tuas palavras Estando errado Na minha banda E o céu chegou Meu Paredinho do amor Lembro de todas As palavras Assim Estivesse aqui Do lado A minha carícia Mas sabe Que eu te amo E que pra sempre Eu vou te amar Te digo Bebê Tudo que falei Foi verdade Hoje sigo Minha vida Mas soltando Outra metade Separados em corpos Mas juntos Em pensamento Essa separação Hoje é meu maior lamento Te digo Bebê Tudo que falei Foi verdade Hoje sigo Minha vida Mas soltando Outra metade Separados em corpos Mas juntos Em pensamento Essa separação Hoje é meu maior lamento Rodrigo Lima Rodrigo Lima E Ropinho Show Ao vivo Já te vi Meu amor Alô Silvio Cerneiro Alô Silvio Cerneiro E pobre da carne Vamos não é Vamos sim Oi Tudo bem Há quanto tempo Eu não te vi Resolvi te visitar Os seus sonhos Será que te assustei Tava morrendo de saudade Alô Silvio Cerneiro Alô Silvio Cerneiro Alô Silvio Cerneiro De não estarmos juntos Sabe o que eu gosto E sonho É que podemos ser O que quiser Não tem ninguém aqui Além de nós Estamos sós Ai meu Deus Estamos sós Hoje eu reparei No seu batom Vem que eu sou O pacal e o bem Que o seu perfume É tão bom Um sonhismo lindo Que só você tem Vem que eu reparei Em tudo Deve tá me estranhando Eu já perdi uma vez Não posso te perder De novo Nem sonho Eu já perdi uma vez E aí Há quanto tempo Eu não te vi Resolvi te visitar Os seus sonhos Será que te assustei, tava morrendo de saudade E logo a gente volta pra realidade De não estarmos juntos, sabe que eu gosto em sonho É que podemos ser Não tem ninguém aqui, além de nós, estamos sós E estamos sós Hoje aparei no seu batom, fica sua roupa, cai bem Que o seu perfume é tão bom, e o seu riso lindo só se tem Ficou, me aparei em tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de todo Hoje eu aparei no seu batom, fica sua roupa, caiu bem Que o seu perfume é tão bom, e o seu riso lindo só se tem Ficou, me aparei em tudo, deve tá me estranhando Eu já te perdi uma vez, não posso te perder de novo Nem sonho Não posso te perder de novo Nem sonho Já te perdi uma vez, não posso te perder de novo Já te vi, meu amor Sucesso, bicho Rumo ao agravação Bora, Matheus Santos Já te vi, meu amor Mais uma do Robinho Show Alô, puta mecânico Tamo junto Alô, Luciano Quando eu te encontrei, não consegui segurar Foi mais forte que eu, vou te falar Você é minha vida, eu te amo tanto Esse amor que eu sinto, parece um engano Eu queria você, pertinho de mim Quero te abraçar, te dizer assim Amor, fica comigo Sei que você me ama e não quer arriscar Sem medo de lado, vem logo me amar Te quero do meu lado Quando eu te encontrei, não consegui segurar Foi mais forte que eu, vou te falar Você é minha vida, eu te amo tanto Esse amor que eu sinto, parece um engano Fragadinho do amor Eu queria você, pertinho de mim É o melhor que tá tendo, já é? A amor que tá comigo Sei que você me ama e não quer arriscar Sem medo de lado, vem logo me amar Eu te quero do meu lado Dois anos depois que a gente acabou Não me liga sem saber o que dizer Eu do outro lado da linha Fiquei parado, arrepiado, escutando você Fala a verdade, se negou Me ama e diz que tá com saudade de mim Se eu te disser que eu te amo e vejo longe Eu nunca te esqueci Se vai dar certo outra vez Não sei, é construir a nossa história Talvez você me ame, eu te amo Coração tem dona e o seu tem dono Se vai dar certo outra vez Não sei, é construir a nossa história Talvez você me ame, eu te amo Coração tem dona e o seu tem dono Volta logo pra minha vida Que eu tô te esperando Alô, Tinta! O ano do céu Estourado Dos anos depois que a gente acabou Ela me liga sem saber o que dizer Eu do outro lado da linha Fiquei parado, arrepiado, escutando você Fala a verdade, se negou Porque me ama e diz que tá com saudade de mim Se eu te disser que eu te amo e vejo longe Eu nunca te esqueci Se vai dar certo outra vez Não sei, é construir a nossa história Talvez você me ame, eu te amo Coração tem dona e o seu tem dono Se vai dar certo outra vez Não sei, é construir a nossa história Talvez você me ame, eu te amo Coração tem dona e o seu tem dono Volta logo pra minha vida Volta logo pra minha vida Que eu tô te esperando Respeito pra minha vida Titi-ti-ti-ti-re Trégua Todo mundo sabe que eu amo Só você Tô cola na minha Esquece a briga Descontando aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Descontando aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Saca de Revitória Alô, Fabiana, Lima E Robinho no chão Alô, Fabiana Paguezinha no amor Baby, eu tô ligado pra você Apenas um minuto, escute o que eu vou te dizer É, por aqui não tá legal Meu coração É que a saudade não dá trégua Todo mundo sabe que eu amo Só você Tô cola na minha Esquece a briga Descontando aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Descontando aqui na minha boca Com a sua boca Me ama de verdade Mata essa saudade Com menos liga E muito mais amor Descontando aqui na minha boca Mata essa saudade Mata essa saudade Mata essa saudade Mata essa saudade Jajabinho Jajabinho Empresão Descontando aqui na minha boca Com a sua boca Mata essa saudade Mata essa saudade Mata essa saudade O que é que eu vou fazer com essa saudade Mata essa saudade Meu coração Quero te abraçar Mata essa saudade 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 Te encontrei E nunca pude imaginar Que você Ia ser a mulher da minha vida Me apaixonei Foi mais forte que eu Parece que tudo foi um Presente de Deus Eu tava precisando de alguém assim Você é a mulher que eu quero pra mim Daqui a pouco tem um prego e tá soltinho Então chega mais com o teu ouvido Eu quero ficar contigo Bora já já vem, empresário, bora O homem nunca vai estar sozinha Adoro quando eu toro tua boca na minha Então peço já pra eu dizer Minha vida é você Por que não atende o telefone Que não quer mais ouvir Eu só sei chamar seu nome Eu não aguento mais fingir Já te vi meu amor Com coração fiz uma canção só pra você Escute agora tudo o que eu vou lhe dizer Quando estiver vou te buscar Porque eu quero só te amar Fazer feliz meu coração Agora só você pode escolher Se quer ficar comigo Quem gosta é Fabiana Salgataria Vitória Aí sim, é a melhor que tá dentro Agora só você pode escolher Se quer ficar comigo ou se esconder E minha vontade eu tinha mais ser feliz Já te vi Meu amor Meu amor Bom coração fiz uma canção só pra você Escute agora tudo o que eu vou lhe dizer É, Luciano Onde estiver vou te buscar Fazer feliz meu coração Agora só você pode escolher Agora só você pode escolher Se quer ficar comigo ou se esconder E minha vontade eu tinha mais ser feliz Eu te amo Eu te amo Alô Bruno Santos Quem ama dá valor E pensa no que faz E quando existe amor O coração não traz Tô sentindo você tão distante Se abrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Se resolver trocar Amor por um instante Termina comigo antes Termina comigo antes Pra você eu sou insignificante Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Luciano Se resolver trocar Amor por um instante Tô sentindo que não é pra mim Tô sentindo que não é pra mim Termina comigo antes Termina comigo antes Tô sentindo que não é pra mim Se liga no som Se liga no som Não faz assim Não me toca assim Pois agora não vai Sei que demoramos há um tempo Mas amor não espera Tira a mão do meu pescoço Sabe que desse jeito Vamos pegar a foto aqui no carro Tu sabes que eu tenho vontade De fazer aqui no carro O barcista Às vezes dá vontade de avançar O barcista tá mesmo Não sei como isso O arco é tanto Tu acha mesmo que é minha vontade De dizer não Eu só vou por a vaidade Eu só quero fazer tudo certo Dar um passo a passo Por isso que vai ter que esperar A nossa primeira vez Você no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer verbo Tem que ser algo especial Fora do normal A você igual A nossa primeira vez Você no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer verbo Tem que ser algo especial Fora do normal A você igual Nossa descenda Eu vou deitar outra vez Tem que haver um jeito Pra ter ela de vez Tenho tempo mais Seguindo logo atrás Sem uma pra escutar Ela ficou Nem tá ainda Nem tá Então eu botei a mão Por baixo da sua blusa Desse baixinho De tiro inteira Ela me sinta muito bem Quando eu penso Que ela está caindo Ela dispara Meu amor Sabes que eu tenho vontade De fazer aquilo Que tu pensas Fazer de dar vontade De avançar Fazer de desenhar Não sei como isso Não aguentando Tu acha mesmo Que é minha vontade De dizer não Só por pura maidade A nossa primeira vez Você no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer veículo Tem que ser algo especial Fora do normal A você igual A nossa primeira vez Você no carro Não pode ser em qualquer esquina Em qualquer veículo Tem que ser algo especial Fora do normal A você igual Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que amor Pra vida inteira Eu te amo Não pode ser em qualquer esquina Eu e você igual 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 Que amor Se tudo tem seu tempo Nosso chegou Aliança no dedo Brinde ao nosso ar Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Porque deve Eu e você igual Eu e você igual Já tava escrito Nas estrelas Que amor Pra vida inteira Eu te amo Tanto A minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Eu te amo Rafa Olha onde Que a gente Chega Chega Num lugar Que todo mundo Duvida Sempre fala E seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem Tu minha mulher Se tudo tem seu tempo Nosso chega Aliança no dedo Brinde ao nosso ar Felicidade é tudo Que a gente quer Pode contar comigo Porque deve É É Maratona Aliança no dedo Já já vinha Eu e você Já tava escrito Nas estrelas Que é amor Na vida inteira Eu te amo Tanto E a minha vida Sem você Não faz sentido Ficar pra sempre Aqui comigo Eu te amo Tanto Eu te amo Bora lua Gravações Ei Quero seu amor agora Mais uma tentativa Que dá No salto de depois Ei Seu carinho Pela vida fora Não faz sentido É o quê? Agora entre nós dois Quero sua companhia Seu sorriso me iluminar As lágrimas me despedir Estarei por perto Pra enxugar Quero flores sem vida Iluminar As lágrimas me despedir Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas Hoje a dia do amor Vai, meu filho, a luz Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas Hoje a dia do amor Do nosso amor Rodrigo Lima e Robinho Show Quero flores sem vida Seu sorriso me iluminar As lágrimas me despedir Não estarei por perto Pra enxugar Eu quero viver a vida Em vida Colhidas Hoje a dia do amor Yeah Eu quero viver a vida Quero flores sem vida Colhidas Hoje a dia do amor Yeah No nosso amor Oh, Rodrigo Oh, Rodrigo Vou pensar em você Esquentando o meu corpo No ano de amor Fazer tudo de novo É tão gostoso de amar A gente se ama Nossa cama pega fogo E desiste de loucura E prazer Se na chama Dessa noite eu te prometo Só vai dar eu e você Yeah Yeah Só vai dar eu e você Yeah Yeah Só vai dar eu e você Se eu tiver chorando Deixa eu chorar Você como amiga não vai ajudar Deixa aqui sozinho Com a minha dor Você só me ajuda Com o seu amor Eu tiver sofrido Não é se eu sofrer E é sofrido tanto E vou te esquecer Tua piedade vai me destruir Não pode ser minha saia já daqui A vida é assim mesmo O mundo vai girar Quero nem saber Vou baixar nem moto Ah Oh 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 Porque eu fui amar Quem nunca me amou Ah Oh Oh Eu fui amar Quem nunca me amou Se eu tiver chorando Desse eu chorar Você como amiga não vai ajudar Deixa que sozinho Com a minha dor Você não me ajuda Com o seu amor Eu tiver sofrido Desse eu sofrer De um chocotão Que vai te esquecer É o cabelo e torrado A vida é assim mesmo O mundo vai girar Porque eu fui amar Quem nunca me amou Quem nunca me amou Que nunca me amou Que nunca me amou O que nunca me amou O que nunca me amou Daqui a pouco vai dar uma coisa com nós Sucesso que a galera gosta Vem com nós Ligas Vigas Intrigas Segredos De nós Não tem mais clima Chegou ao fim A clima não é minha Eu tinha Certeza de nós Hoje Mas eu sabia Que um dia Poderia fazer mal Para o meu coração Você vive Subindo Saindo Curtindo Eu fingindo Que não sei de nada Todo dia Que é fato Bebida Balada Já me cansei Da sua vida Cara Não aguento mais Eu ver assim E se tá fazendo mal pra mim Você não vai conhecer Toda hora que eu vim me falar Que você se queixa de mim Me taparou aqui Não me merece Esquece de mim Sai Tá decidido Comigo é assim Sai Eu vou ser feliz E você Vou voltar a viver Vai Vem Bora Se eu te encontrar por aí Vou fingir que eu nunca vi Vai chorar Lá-lá-lá-lá 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 Vai chorar Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá 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 Rodrigo Lima e Robinho Show Saí pra curtir, mas acabei não me cuidando Ela gravidou e agora tá me cobrando Esse culpa não vai aceitar, não vai precisar de mim Não vai ter onde morar, veio bater aqui Sempre sonhei com o filho, só quem não tinha planejado Vou ter que assumir Agora é tarde pra me dizer Desculpa, perdoa Porque a queimose fez Nosso filho, nosso bebê Não acredito que você fez Nosso filho, eu tirei Não acredito que você fez Nosso filho, eu tirei Porque tirou nosso bebê Me perdoa Tirou nosso bebê Me perdoa Tira nosso bebê Me perdoa Tira nosso bebê Me perdoa Se soubesse Se soubesse o que fazer Pra tirar você na minha cabeça Do lado Do coração Ela me perdoa Como se o meu coração Como é que eu soubesse Como é que eu posso ser amigo de alguém Que eu tanto amei Se a mãe Se a mãe deseja aqui Se a mãe deseja aqui Comigo tudo Se a mãe deseja aqui 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 Nós deseja aqui Se a mãe deseja aqui Opa, chupa! A rocha! Embora da carne, LR Revenções, Saga TV Vitória! Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquista o meu coração Bora aqui nos pedindo Moro em mim, meu amor Meu bobo, minha paixão Eu preciso de você Não diga não Morelinha, você é minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Moro em mim, minha paixão Eu preciso de você Dentro do meu coração Essa é a música que é Evandro Rodrigo Lima e Robinho Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar Conquistou meu coração Morelinha, você é minha paixão Eu preciso de você Eu preciso de você Dentro do meu coração Você é minha paixão Você é minha paixão Olha onde que a gente chega No lugar que todo mundo duvidou Brasil! Se me fala, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me ama, mulher Tudo tem seu tempo, o nosso cheiro Aliança no beijo Alô, Deise! Felicidade é tudo que vocês querem Eu e você Já tava escrito nas estrelas É a boca na vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Não faz sentido Me caga sempre aqui comigo Eu te amo tanto Olha onde que a gente chegou No lugar que todo mundo duvidou Se me fala, seja o que Deus quiser Hoje eu sou seu homem, tu me ama, mulher Se tudo tem seu tempo, o nosso cheiro Aliança no beijo, o brinde é o nosso Felicidade é tudo que a gente quer Pode contar comigo porque deve Eu e você Eu e você Já tava escrito nas estrelas Que é a boca na vida inteira Eu te amo tanto Minha vida sem você Minha vida sem você Não faz sentido Fica pra sempre aqui comigo Eu te amo tanto Eu e você Eu e você Eu e você Eu e você Já tava escrito Esquim, 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 esquim Tamo junto, Daniel Tamo junto, bicho nada, nós Esquim Fala, Matheus Bruno Santos Bruno Santos Uma história infinita Que se até vivemos uma vida Se tô sentindo só Isso não quer dizer que já tá Que a vida de seis pra nós Mas Se não lembrares mais Melhor recomeçar Seguei o meu destino Mesmo com toda a dor que aqui dentro Podemos bloquear nossos caminhos Talvez se procurar A história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas Se agora não dá mais Pra viver é uma culpa antes Talvez sem medo de querer Mas não vê Que a amor não se esconde Mesmo em silêncio Só vira a morte Não se pode Não se pode Negar a dor Só entrega-se A esse planeta de correr Difícil pra nós Também é um minuto Justo contando A amor não se esconde Vez em silêncio Vez em silêncio Não se pode Não se pode Negar a dor Só me entrega-se A esse planeta de correr A esse planeta de correr Não se pode 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 Vez em silêncio